Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, queria cumprimentar os companheiros e companheiras da mesa, me sinto muito em casa, quase familiar aqui pelo conhecimento. O Paulo Sérgio foi meu professor em Campinas, na Unicamp, lá na metade dos anos 70. Maria Rita, começamos a imprensa alternativa também, uma tentativa de uma imprensa alternativa lá nos anos 70. O Bicó é mais novo, mas o pai dele, o velho Guaziel, foi o meu advogado. Quando eu estava preso aqui em Porto Alegre, nós também temos aí uma longa trajetória de luta. Então, ao cumprimentá-los e o Olívio, cumprimento todos vocês e dizer que é uma satisfação estar aqui. Eu acho que a importância da comissão, além desta recuperação da verdade no nosso país, é fazer com que esse debate ocorra de novo e se repita, exatamente para nós podermos combater o cerne mesmo dessas questões, que é a pouca experiência, a pouca vida democrática do nosso país. E, consequentemente, esta força poderosa do preconceito, da intolerância, do autoritarismo, que graçaram ao longo de cinco séculos de exclusão, de miséria, de repressão, se não formal, mas aquela repressão da vida cotidiana que as pessoas enfrentam. É, três, quatro séculos aí de escravidão, quer dizer, estas coisas é que são o pano de fundo e que nós precisamos manter uma consciência muito profunda de que essa luta é uma luta muito dura, difícil, porque ela se reproduz diariamente. diariamente, porque nós vemos hoje ainda como a intolerância e a dificuldade das pessoas aceitarem o contraditório, aceitarem o debate, a discussão, porque, se nós formos ver mesmo, qual era mesmo o crime que nós estávamos cometendo? Bem, eu sou de uma geração que chegou na universidade com o golpe. Eu entrei exatamente em 64 na universidade. E nós estávamos embalados por um pipocar no nosso país de mudanças culturais, de uma vida cultural intensa, uma mudança recente de governo e uma expectativa de que as reformas de base, como se dizia, iam dar uma sacudida no tradicionalismo, no conservadorismo do país. E isso tinha que ser absorvido tranquilamente pela democracia, pelo debate, pela discussão. E nós vimos que isto não ocorria. Claro que nós estávamos também embalados pela Revolução Cubana, embalados por uma série de... pela própria idade que tínhamos, de vontade de mudança, de transformação. E o golpe, em 64, eu também era bancário, Olívio. Também era bancário nesse período e, em 65, um ano, resolvemos também fazer greve aqui em Porto Alegre. A gente não levou o carimbo na carteira, mas acho que levamos na testa, porque eu não durei mais de meio ano também no banco. Em 66, também eu fui demitido do banco. Exatamente porque também não tinha uma atividade, ainda que eu estivesse naquele momento, muito mais envolvido com o movimento estudantil, mesmo do que com... Mas a minha categoria e a minha sobrevivência era dada pela condição de bancário. E a nossa luta na universidade era uma luta que tinha que ser absorvida em qualquer regime democrático. Caçar professor porque dá uma boa aula, ou porque é um cara que pensa, que pergunta, que questiona, que os professores eram caçados pela sua competência. Como a gente chegava lá e caçaram mais um e mais outro. E eu, em 66, fui para a economia, fiz outro vestibular e também... Então, qual foi a nossa reação? A nossa reação foi defender os caçados, defender o centro acadêmico, teve o presidente caçado. Quer dizer, é um negócio inaceitável, do ponto de... Quer dizer, o golpe ocorre lá em Brasília, etc., e o sujeito é caçado porque é presidente de um grêmio estudantil, de um centro acadêmico, o Kutzi. O Flávio Kutzi era o... Eu também não conhecia o Flávio, mas a nossa solidariedade... Eu era colega do Antônio. Eu e o Antônio, nós tínhamos entrado em 64 e estudávamos história. Ora, qual foi a nossa reação? Defender o centro acadêmico, defender o direito democrático que nós tínhamos. E, logo depois, também acabaram as eleições para centro acadêmico. O DCE passou a ser indireto, a UE, a UNE foi colocada na ilegalidade. Então, isto, digamos, é o pano de fundo. E eu acho que foi bom aqui o Araújo lembrar, e todos nós aqui, ao aplaudirmos, temos consciência disso, de que o golpe não foi só militar, não. O golpe é um golpe civil, militar, tinha estrutura civil, tinha sustentação nos meios de comunicação, tinha sustentação nas instituições, porque elas não aceitaram, se a gente aceita as coisas, é porque está sendo por omissão ou por passividade, também responsável por essas coisas. A UDN, o IBAD, eu me lembro, lá no centro acadêmico, as pilhas que tinham lá, os estudos do IPs e do IBAD, fazendo propaganda dos Estados Unidos, diariamente, era uma disputa. Se o cara não lesse seleções do Hitler's Day, ele já era visto como um comunista, porque tinha que ler as seleções, porque, senão, pensar um pouquinho diferente já era complicado, ter alguma atuação. Mas essa resistência nos colocou na defesa da democracia, da luta, e aí a organização é um passo necessário. A gente, na universidade, existia um movimento forte, grande, da esquerda cristã, que era a ação popular, que vinha das atividades da GEC, da JUC, e que atuava de maneira organizada. E, mano, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Partidão, do PCB, que atuávamos, tinham outras correntes dentro do movimento, começamos a atuar no centro acadêmico, primeiro na defesa do direito de eleger, de eleger o presidente do centro acadêmico. Depois começamos a ver que não tinha liberdade para a UNE, não tinha liberdade para... E por aí foi. E, para resumir a história, são 50 anos de luta, batidos aí, que a gente não parou, porque o preconceito, a intolerância, a ausência de democracia, as conquistas que nós precisamos fazer, continuam vivos. Eu fui presidente do DCE Livre. Era livre porque era o DCE que fazia eleição. porque era o único jeito. O outro, o oficial, estava proibido. Tinha que aceitar a eleição indireta. Então, nós, só para chatear, resolvemos fazer um livre. E corria com a urna. Era um negócio... O dia que tinha votação, tinha que sair correndo com a urna, porque a polícia atrasa para eleger um presidente de DCE. A UE já era clandestina, a uniclandestina, e essas coisas nos levaram à necessidade de tomar consciência de onde que saiu isso. Qual é a razão disso? Então, o processo de conscientização que a maioria daquela geração viveu foi este. E, claro, que depois do DCE, aí começa a invasão de casa, a polícia bater na cara, e o emprego começa a ficar cada vez mais difícil. Eu era concursado do Instituto de Previdência do Estado, fui preso em Ibiúna, já tinha sido preso algumas vezes aqui, em passeata, caminhada, mas tudo aquelas prisões curtas, de interrogatório, dois dias, três dias, etc. E na UNE já foi mais complicado, porque já ficamos lá no Tiradentes de São Paulo, acho que mais de uma semana, uns dez dias, até fazer triagem, era um monte de gente, foram quase mil delegados presos naquele congresso. E a minha gestão terminou em 69, o DCE, e a repressão aí... Perdi o emprego no IP, tinha feito concurso para Petrobras, fui aprovado, chamaram os aprovados, no dia que eu fiz tudo que era exame, etc., chego lá para começar a trabalhar, e um desses fardatos, como diz o Ali, que também estava lá na Petrobras, comunicou que eu ficava num cadastro de reserva, para a futura promoção, e... Então, esta é a verdadeira situação. O Antônio era concursado do Banespa, e... é demitido, mas demitido por quê? Qual é o crime? Esse é o drama, não é, pessoal? Então, essa é a vida real que as pessoas que foram... que é isso que nós temos que remontar, e da sociedade que nós queremos superar, porque, bom, eu fui, tive que ir para São Paulo, fui preso em São Paulo, porque não parava de... a militância mesmo clandestina, não é? Passei pela UBAN também, com esses mesmos cidadãos aí, que o... o Major Tivirissá, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, era o comandante, não era só o comandante ali, não é? No meu caso, o Ustra, participou diretamente, diretamente, ele... os que estão aqui se lembram como é que era, tinha o tratamento na pauleira, e aí vinha o bonzinho, para dizer, ah, quem sabe, eu não disse, não pode bater nesse rapaz, não pode, tire esse buri aí do pau de arara, tire o cara do choque, e aí vinha, traz o leitinho, vamos tirar esses hematomas aí, não sei o quê, dez minutos de conversa, não funcionava o jeitinho, voltava a pauleira, com ele presente, com ele fisicamente praticando também, junto com os outros ali, com toda aquela hierarquia, e a maioria ali era uma bandidagem, era uma turma, uma jagunçada que era contratada, sem... apenas para prender, bater, eu não fui preso, eu fui sequestrado, porque não tinha flagrante delito, não tinha ordem judicial, não tinha nada, fiquei preso um tempão na UBAN, sem nome, sem família a ser avisado, sem advogado, sem nada, eu fui ser julgado um ano e meio depois de ser preso, numa palhaçada aqui, na circunscrição, aqui militar, aqui, quando a gente, a nossa turma, que estava presa no mesmo processo, decidimos denunciar aquilo, dizer, olha, isso aqui, não aceitamos nada, essas acusações, tudo aí foi tirado, sob tortura, o juiz era, se não me engano, o Toninho, não era isso? O Torvalinho e o Tolinho. este aí, o cara togado, com toda aquela pompa, sentado no meio, e se prestavam para isso, por isso que eu digo que o problema não é só os militares, tinha quatro militares ali, mas estava ali o juiz togado, dando toda aquela, aquela palhaçada, aquela fantasia, de ser um julgamento, de ser um negócio, quer dizer, então, este processo que nós vivemos é que eu acho que é importantíssimo para ser mantido, revigorado, mas com esta visão, com essa ideia, pessoal, da necessidade de a gente construir, efetivamente, uma democracia que não pode coexistir com esse grau de intolerância, de preconceito, de autoritarismo, que são essas coisas que a gente tem que banir da nossa história. Obrigado.